Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Vamos analisar uma decisão importantíssima do STJ. E deixa eu te dizer uma coisa. Essa decisão foi veiculada no informativo extraordinário do STJ que trata sobre direito privado. Contudo, essa decisão pode muito bem cair na tua prova de procurador. Como assim, professor? Se o informativo extraordinário trata de direito privado e as provas da advocacia pública são de direito eminentemente público, ou seja, as disciplinas são eminentemente de direito público, por que eu tenho que me preocupar com esse tipo de informativo? Eu vou te mostrar como isso pode cair na sua prova de procuradoria, levando em consideração exatamente a relação que nós temos entre o direito ambiental e as atribuições da fazenda pública, portanto, da representação da União, do Estado e do município em juízo por meio dos seus procuradores. Posso te assegurar que essa decisão é muito importante e tem tudo para estar nas suas próximas provas da advocacia pública. Estou me referindo ao que decidiu o STJ nesse agravo de instrumento em recurso especial. Como de praxe, aqui vamos primeiro analisar exatamente a partir de um enunciado aquilo que poderia estar enquanto cobrança nas suas provas da advocacia pública. Esse enunciado tem tudo para estar na tua próxima prova de procurador. Analise comigo com calma e com cautela o enunciado que diz assim. Ebesco viu sua plantação ser totalmente destruída em razão de derramamento de óleo diesel decorrente de acidente em um dos tanques de abastecimento de combustível da empresa X. O tanque rompeu e o diesel se espalhou pela terra de Ebesco destruindo sua plantação. Ebesco teve conhecimento que o rompimento do tanque se deu inclusive por falta de fiscalização do poder público. É aqui onde entra o poder público, embora necessariamente você esteja diante de uma situação que envolve o rompimento de um tanque de combustível de uma empresa destruindo a plantação de uma pessoa física. Mas o poder público aqui ingressa justamente por ausência de fiscalização. E é aí onde efetivamente essa decisão pode estar na tua prova de procurador. Ebesco, diante dos fatos, continue comigo analisando o enunciado, ajuizou a ação para fins de reparação por danos morais e materiais em face da empresa X e da União. Portanto, poder público na ação. O juiz primeiro grau extinguiu o feito com resolução de mérito, declarando a prescrição da pretensão de ressarcimento diabético ante o decurso do prazo entre a ciência inequívoca dos efeitos do dano material e o ajuizamento da ação. O juiz, portanto, viu aí a questão da prescrição. Matéria de ordem pública, que ele, nesse caso, pode avaliar ex ofício, portanto de ofício, e extinguir o feito com resolução do mérito. Ebesco apelou da decisão, alegando que, segundo o STF, no tema 999, o dano ambiental é imprescritível, razão pela qual a sentença de primeiro grau resta totalmente equivocada. Diante do exposto, fundamenta sobre o acerto ou desacerto da sentença do juiz primeiro grau. Portanto, estamos diante de um enunciado que tem tudo para estar na tua próxima prova da advocacia pública. envolve uma relação entre pessoas particulares, pessoa física e pessoa jurídica, portanto, pessoas de direito privado, mas envolve aí uma omissão do poder público no que diz respeito à fiscalização da empresa X, razão pela qual ele resta aí responsabilizado ou na tentativa de responsabilizá-lo a partir da ação de Ebede. Muito bem, pause o vídeo e tente responder esse enunciado com aquilo que você tem em termos de construção de conhecimento jurídico até agora. Para levar as informações que eu vou te dar logo em seguida para a sua memória de longo prazo, o primeiro passo é tentar responder esse enunciado sem nenhum auxílio. Muito bem, vamos para a construção da resposta que eu considero ideal para o tipo do enunciado ora apresentado. O primeiro tópico de desenvolvimento do tema que você precisa ter em relação efetivamente aquilo que foi perguntado pelo seu examinador é a distinção que você precisa fazer entre o que é macro-bem ambiental e micro-bem ambiental. Tem que começar a responder esse questionamento a partir dessa distinção. Por quê? Estamos diante de uma decisão do STJ que representa distinguish em relação àquilo que decidiu o Supremo no tema 999 e em relação àquilo que o próprio STJ construiu acerca da sua jurisprudência em termos exatamente de prescrição de reparações decorrentes de danos ambientais. A primeira distinção diz respeito ao que é macro-bem ambiental e micro-bem ambiental. O dano ambiental pode ocorrer a um macro-bem ambiental e o macro-bem ambiental é justamente o dano ambiental que atinge o meio ambiente na sua forma coletiva, levando em consideração tratar-se de direito difuso. Nesse caso, o dano ambiental atinge, afeta a coletividade. O micro-bem ambiental é o meio ambiente tratado de forma individualizada, ou seja, o dano ambiental decorrente, nesse caso, de uma violação a um micro-bem ambiental, esse dano afeta direitos individualmente considerados, que é, no caso do exemplo do nosso anunciado, uma das situações que podem ser aplicadas como dano ambiental a micro-bem ambiental. Ou seja, a agricultura, a produção de ebérico à sua terra, onde ele desenvolve efetivamente a plantação, foi diretamente atingida pelo rompimento de um tanque e, portanto, pelo derramamento de combustível. Nós estamos diante de um dano ambiental a um micro-bem ambiental. Dito isso, precisamos avançar na resposta para explicar exatamente como se dá a questão da prescrição do dano ambiental, Temos que tratar do tema 999 do Supremo e temos que tratar do distinguish que nos foi apresentado pelo STJ nessa decisão que estamos analisando para responder o enunciado que eu propus lá em cima. O tema 999 do Supremo, é Besco disse bem na sua apelação, diz que o dano ambiental não é um mero ilícito civil por afetar toda a coletividade e os interesses envolvidos ultrapassam gerações e fronteiras, sendo esse o fundamento para que o Supremo entenda no tema 999 que os danos ambientais são imprescritíveis. Ou seja, a pretensão de reparação, a pretensão de indenização decorrente do dano ambiental é imprescritível nos termos do tema 999 do Supremo Tribunal Federal. O próprio STJ tem jurisprudência no mesmo sentido, dizendo o seguinte, o dano ambiental inclui-se dentre os direitos indisponíveis e como tal está dentre os poucos acobertados pelo manto da imprescritibilidade da ação que visa reparar o dano ambiental. Na verdade, existe até uma tecnia nessa passagem do STJ em termos de decisão porque o que prescreve não é a ação e sim a pretensão. Tecnicamente falando, não existe prescrição da ação mas prescrição da pretensão. O tema 999 do Supremo, portanto deixa claro que o dano ambiental é imprescritível e o próprio STJ tem jurisprudência no mesmo sentido. Então, complementando aquela tabela nós temos exatamente o que? Nós temos que o dano ambiental enquanto macro bem atinge o meio ambiente tratado de forma coletiva enquanto que um dano ambiental quando atinge um micro bem ambiental nós temos exatamente o meio ambiente tratado de forma individual e portanto afeta direitos individualmente considerados ainda que se trate também de dano ambiental. Nós temos portanto que o macro bem tem sim pretensão imprescritível e eu aplico o tema 999 do Supremo Tribunal Federal também jurisprudência do STJ no mesmo sentido. Contudo, se o dano ambiental atinge micro bem ambiental portanto causa dano ambiental a direitos individualmente considerados nós temos que a pretensão de reparação desse dano é prescritível o prazo é de três anos aqui é o prazo do Código Civil para a pretensão de indenização e nesse caso nós temos exatamente o distinguishing do dano ambiental a micro bem ambiental portanto individualmente considerado e do dano ambiental a macro bem ambiental ou seja considerado coletivamente. o macro bem ambiental tem o dano a ele gerado imprescritibilidade da sua pretensão indenizatória enquanto que o micro bem não tem pretensão prescritível nos termos da jurisprudência do STJ em razão do distinguishing. Então o segundo ponto para a apresentação da sua resposta para que ela seja completa é justamente explicar como se dá a prescrição do dano ambiental o tema 999 do Supremo Tribunal Federal acerca da imprescritibilidade da pretensão do dano ambiental a macro bem ambiental e o distinguish no que diz respeito a possibilidade da prescrição da reparação indenizatória quando o dano ambiental atinge micro bem ambiental. Para encerrar é preciso dizer nesse caso que o termo inicial da prescrição da pretensão de indenização decorrente de dano a micro bem ambiental porque essa pretensão é prescritível tem termo inicial definido pelo STJ no agravo de instrumento no recurso especial 2.029.870 e o STJ diz assim no caso de danos ambientais individuais micro bem ambiental a pretensão de indenização está sujeita à prescrição cujo termo inicial conta-se da ciência inequívoca dos efeitos do fato gerador. Então nós temos nessa decisão do STJ que estamos estudando nesse momento a definição no que diz respeito à prescrição da pretensão quando o dano ambiental atinge micro bem ambiental bem como a definição do seu termo inicial ou seja do termo inicial da contagem do prazo prescricional o termo inicial conta-se a partir da ciência inequívoca dos efeitos do fato gerador. Voltando portanto ao enunciado da nossa questão nós temos que no caso do enunciado o juiz acertou o juiz acertou porque a pretensão nesse caso é prescritível por se tratar de dano ambiental a micro bem ambiental e o termo inicial como disse o enunciado conta-se da ciência inequívoca dos efeitos do dano ambiental ou seja no caso concreto da ciência inequívoca diabésico do dano ocasionado na sua plantação decorrente do rompimento do tanque de combustível do tanque de diesel da empresa X. Portanto é enunciado muito interessante que faz justamente a distinção entre o dano ambiental a macro bem ambiental imprescritível tema 999 do Supremo e o dano ambiental a micro bem ambiental considerado individual e portanto nesse caso sujeito a prescrição nos termos do código civil a prescrição de reparação aí é de 3 anos cujo termo inicial conta-se a partir da ciência inequívoca dos efeitos do fato gerador ou seja do dano ambiental propriamente muito bem como disse no começo do vídeo decisão importantíssima e que tem tudo para estar nos próximos concursos da advocacia pública muito obrigado pela sua atenção forte abraço e até os nossos próximos encontros tchau tchau